Monster Hunter possui diversas animações que aparecem ao longo dos jogos. A maioria se trata de intros e ecologias de monstros. Porém, existem algumas que apresentam uma contextualização de mundo, mostrando caçadores em serviço e certas ambientações do mundo. Essas, espaçadas e vistas isoladamente, já são muito bonitas e interessantes. Mas, ao analisá-los com mais cuidado, eu percebi um detalhe muito interessante. Se elas forem organizadas da forma correta, essas animações contam a história de diversos caçadores e a sua evolução ao longo de suas vidas. Desde as suas primeiras caçadas até o encontro com outros grupos, para onde passam, com quem conversam e por aí vai. Se vocês olharem com atenção, perceberão que sempre se tratam dos mesmos caçadores. Suas caçadas iniciais, o encontro com outros caçadores, formando equipes entre si. Verão que mesmo em pequenas aparições, ou que o foco seja apresentar um novo grupo de caçadores, todos eles constantemente aparecem, nem que seja no fundo da tela. O mais fácil de se perceber é o caçador com a armadura básica de Hunter e Great Sword, que aparece desde a primeira animação. Gostaria que assim como eu, vocês tentassem ver e encontrar as reaparições desses caçadores já vistos. Vai ser uma experiência muito divertida. E me impressionam atento e apreço os detalhes que a Capcom tem com esses personagens. E eu fico muito feliz de ter descoberto isso e poder trazer pra cá. Aqui eu trago essas animações organizadas de forma a contar a história desses caçadores a vocês. Eles não falam nossa língua, se comunicam através de gestos, gruídos e expressões. E ainda assim, o resultado final é um filme belíssimo, que mostra de forma clara e compreensível para qualquer pessoa como é a beleza e a vida no mundo maravilhoso de Monster Hunter. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 O que é isso? O que é isso? Mara! Toma! 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 O que é isso? Toma! Tchau, tchau. 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 Venha! 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 Kate! 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 Venha! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?